Sejam muito bem-vindos ao canal Eviva e a palavra de Deus para esta terça-feira dia 3 de dezembro é Efésios capítulo 4 versículo do 22 ao 24 que diz portanto abandonem a velha natureza de vocês que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados Vistam-se com a nova natureza criada por Deus que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira a qual é correta e dedicada a ele Queridos, à medida que começamos um novo dia é bom lembrar que podemos renovar o nosso compromisso com resoluções que irão glorificar o nosso Pai Celestial Podemos fazer isso com a ajuda do Espírito Santo quando nós determinamos a ganhar maior altura em nossa própria jornada espiritual em direção à semelhança de Cristo Precisamos lembrar que não importa o quanto temos desviado, desobedecido, ficado além das expectativas do Senhor Mas que com a sua ajuda e nossa determinação podemos começar de novo Mas você até pode perguntar como isso pode ser feito Queridos, os versículos de hoje basicamente dizem que caminhar com o mundo não é o modo de vida que aprendemos aquilo que agrada a Deus Mas sim quando ouvimos a respeito de Cristo através de sua palavra que é fonte de verdade e de seus ensinamentos Lembremos também o que Jesus nos disse Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim Pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas Nós, amados, temos que despir-nos do velho homem, da velha mulher e revestir-nos de um novo ser Isto está claramente falando de nossa nova maneira de viver É como se, entre aspas, trocar de roupa Precisamos deixar os velhos trapos para trás e pôr artigos de vestuário da justiça Se como cristãos que somos, estamos ainda agarrados a velhos trapos Que este novo dia nos faça ver, obedecer essa passagem como um ato de fé através do Espírito vivo de Deus Para então estarmos revestidos do Senhor Jesus Cristo E não pensar em como satisfazer os desejos da carne Nós precisamos ser renovados no modo de pensar Porque somos obras de Deus Criados por Cristo Jesus para boas obras As quais Deus preparou para que andássemos nela Quando precisamos de direção na tomada de decisões Devemos aproximar mais ainda de Deus Confiar no Senhor que nos dará força para obedecer-lhe Porque Deus tem um plano para cada um de nós Ele se preocupa com nossos dilemas Ele ouve as nossas petições E Ele nos responderá de uma forma que irá surpreender-nos Se apenas pararmos e ouvirmos Hoje, queridos, o Senhor está dizendo para você Porque sou eu que conheço o plano que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano Planos de dar-lhes esperança e um futuro Por isso, queridos Qualquer que sejam as decisões que temos de fazer neste novo dia Sejam elas simples, complexas ou difícil Elas devem ser sempre baseadas em nossa decisão de seguir somente o Senhor O nosso Deus E temam a Ele somente Cumpram os seus mandamentos Obedeçam-lhe Sirvam-no E apeguem-se a Ele Por isso Que todos nós Tenhamos um grande desejo de seguir o nosso Rei dos Reis Senhor dos Senhores Neste novo dia que se inicia E quando o fazemos Ele fortalece o cansado E dá grande vigor A todo aquele Que está sem forças Amém? Muito obrigado pela sua companhia Que você e toda a sua família Tenham um ótimo dia E fiquem todos Na paz de Deus Amém? Amém? Amém. Legenda Adriana Zanotto